Segundo informações da Polícia Civil Goiana, em específico, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, DEAN, de Águas Lindas de Goiás, agora recentemente, no mês de julho, dois casos de estupros, esses dois casos chamaram a atenção da Polícia Civil. O primeiro caso aconteceu finalzinho do mês de julho. Uma jovem, de apenas 18 anos de idade, ela estava saindo de casa para ir trabalhar. Quando, aqui na região do Setor 9, ela foi abordada pelo estuprador, pelo suspeito de estupro. Esse criminoso, ele que está sempre vestido de blusa de frio, com capu, ele acabou abordando ela mediante ameaça. Ou seja, ele espancou essa jovem e teria levado ela para um local ermo, como esse aqui, veja. Esse local aberto, uma espécie de cerrado, um lote baldio. E no local, além de espancá-la, de fazer aquela tortura psicológica, o suspeito acabou estuprando essa jovem de apenas 18 anos. Após cometer o crime, ele acabou deixando o local e fugiu tranquilamente. Essa história não para por aí, porque esse mesmo suspeito, segundo informações, pelas características, pela forma como ele vem agindo, No dia seguinte, uma senhora de cerca de 48 anos de idade, ela estava chegando em casa, aqui no Setor 9, quando ela teria sido abordada por esse suspeito de estupro. Ele estava com uma faca em mãos, ele ameaçou ela, além de cometer estupro, também a questão de roubo. Ele, após ameaçar essa senhora, ele fez a mesma coisa, com um crime com a mesma característica. Ele levou essa senhora de forma forçada, violento, agredindo ela para um local como esse, no meio do mato. São casos muito semelhantes, mesmo modos operantes, mesmo as características físicas e modo de praticar o crime do autor. Então, trabalhamos hoje com a hipótese de que esses dois casos são a mesma pessoa. Os crimes estão acontecendo geralmente aqui nas ruas e avenidas do Setor 9, mas a polícia acredita que ele tenha também participação em outros crimes também, em outros estupros aqui na cidade de Águas Lindas de Goiás. Inclusive, há uma informação, de que a polícia está apurando agora, de um terceiro caso registrado, de um possível estupro a uma senhora, uma mulher, onde o suspeito seria esse que você vê nas imagens. Inclusive, tem imagens de câmeras de segurança aqui da rua, que mostram ele caminhando tranquilamente, segundo informações, antes de cometer o ato de estupro e também depois. O que você vê nas ruas e nas ruas e nas ruas e nas ruas?